Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete já diz quem deve sair entre Sara, Fred e Bruna. Na noite deste domingo aconteceu mais uma formação do paredão. César estava imune ao paredão. Ricardo Alface indicou Fred e Nicasso ao paredão. Bruna foi a mais lotada da casa. Aline e Amanda já estavam no paredão. A Aline usou o poder coringa e se salvou do paredão e colocou Sara no paredão. Já Nicasso teve o poder de tirar alguém do paredão com o colar e ele tirou Sara. Porém Amanda teve o poder e ela colocou Sara novamente ao paredão. Então fizeram a prova bate-volta, Sara, Bruna e Amanda. A prova bate-volta foi de sorte e teriam que achar um produto da limpeza falando o número certo e foi em 3 etapas. A Amanda venceu a prova bate-volta pois ela achou os números certos. Ela ganhou 10 mil reais e se salvou do paredão. Então estão no paredão Fred, Sara e Bruna. A enquete do portal UOL já pergunta quem deve sair do BBB23. Bruna aparece com 46,16, Fred e Nicasso com 46,12 e Sara com 7,73. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Bruna deve sair do BBB23, pois Bruna aparece sendo a mais votada para sair. Já a enquete do portal Votalhada o resultado não é diferente. Bruna aparece com 54% dos votos, Fred e Nicasso com 39 e Sara com 8. Então a enquete do portal Votalhada está dizendo que Bruna deve sair pois ela aparece sendo a mais votada para sair. Já a enquete do portal Choquei que conta com mais de 46 mil votos. Bruna aparece com 64,8%, Fred e Nicasso com 29,9 e Sara com 5,3. Então a enquete do portal Choquei está dizendo que Bruna deve sair do BBB23. Bruna aparece com 65,7, Fred e Nicasso com 29,2 e Sara com 5,1. Então a enquete do portal Reality também está dizendo que Bruna deve sair do BBB23. E você, você concorda com as enquetes que estão dizendo que Bruna deve sair do BBB23? Já Bruna está revoltada porque Black votou nela. Isso mesmo, ela está revoltada com Black ter votado nela. E a gente mora muito tempo. Regração. O aliás são Coady. O aqui églês doです,iousnię. Seusões bem-o, ele é um vídeo.